Como investir para se preparar para a próxima crise? Próxima crise, sim, sempre haverá crashes, quedas, manias, bolhas e crises na Bolsa de Valores, no capitalismo, na economia, faz parte. Não tenta fugir da realidade, apenas aprenda o que você deve fazer para quando esse momento chegar. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu peço apenas uma coisa para você, na confiança já vai sentando no like, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, entregue isso para outras pessoas, isso é muito bom para o algoritmo entender que o vídeo é relevante. E se você ainda não é Robin Holder, não tem problema, não precisa instalar o like, apenas se inscreva no canal, porque assim você vai ter certezas e garantias de que vai receber o conteúdo novinho, fresquinho, toda vez que eu postar em primeira mão. A Bolsa Brasileira está no seu topo histórico, mais de 127 mil pontos, exatamente como você está vendo na tela. E a Bolsa Americana também está no seu topo histórico. Desde aquele grande crash que nós tivemos lá em meados de 2008, 2009, a Bolsa Americana engatou uma pernada de alta impressionante. E aí, inevitavelmente, vem a pergunta, cara, será que estamos próximos de uma crise? E eu já fiz um vídeo um tempo atrás mostrando para você na prática o que acontece com as pessoas que tentam prever o próximo crash, a próxima crise. Esse estudo foi publicado no meu canal dia 8 de julho. Está vendo a flechinha ali embaixo? Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, fica a sugestão para você. Mas, resumindo, mais de 6.500 previsões, os caras, na grande maior parte das vezes, estão errados. Isso mostra como é difícil você prever a hora de entrar e sair da Bolsa de Valores. Os caras que ficam tentando prever, fazem isso da profissão deles, não conseguem acertar mais do que 50%. Ou seja, um cara e coroa acerta mais do que os caras. Não tenta investir prevendo o futuro. Faça de uma forma mais inteligente, mais eficiente. A melhor forma de enfrentar uma crise é se preparar antes que ela aconteça. Você está vendo os caras aqui cavando, fazendo ali um bunker antes de estourar o problema? É a mesma ideia que eu quero que você pegue aqui. Você não tenta prever quando vai dar o problema. Eu vou agora falar um negócio que é muito importante para você já se preparar para 2022. Ano de eleição presidencial no Brasil, certo? Todo ano de eleição, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na África do Sul, seja na Tunísia, seja na Malásia, não importa. Sempre tem volatilidade. Uma pesquisa falou que o Lula vence o Bolsonaro no segundo turno por uma margem gigantesca. Aí outra pesquisa falou o quê? Parte técnico. Rob, você confia em pesquisas eleitorais? Não, eu não confio em pesquisas eleitorais. Só que isso é o que menos importa aqui para a gente. O que mais importa é isso daqui. A relação entre volatilidade e probabilidade de vitória do candidato adversário é positiva e estatisticamente significativa. Rob, o que significa isso que você está falando? Que toda vez que tem eleição e o candidato adversário, que no caso aqui do Brasil seria o Lula, ele está com probabilidade de vitória, acaba tendo uma relação positiva de volatilidade na Bolsa de Valores. Porque a pessoa vai ficar inseguro, o pessoal fica preocupado. Será que vai mudar muita coisa? Será que vai alterar isso? Vai alterar aquilo? Mais um ponto importante. Os resultados indicam que a incerteza política em torno das eleições afeta significativamente os investidores. Os resultados da análise estatística revelam uma volatilidade significativa maior das ações nos períodos anteriores à eleição. Aqui já é outro estudo acadêmico. Em um outro período, aquele lá era dos Estados Unidos. Esse daqui foi feito na Malásia, que é um país também que está em ascendência, que não é um país desenvolvido. E é muito similar ao Brasil em muitas coisas, principalmente em instabilidade política. Então é por isso que esse estudo é tão valioso. Está aqui embaixo a fonte também para quem quiser ler ele na íntegra. Rob, eu já entendi que 2022 vai ter volatilidade, independentemente de quem seja o candidato vencedor, quem vai estar disputando, já compreendi. Só que em relação à Bolsa está cara, o que você acha? Preço sobre lucro isolado não significa nada. Tira isso da sua cabeça. Sempre compare o PL com a taxa de crescimento dos lucros. Porque os caras falam, pô, a Bolsa americana está com pele de tanto, a Bolsa brasileira trabalha de tanto, essa ação está com pele de tanto. Isso não quer dizer nada. E eu vou mostrar para você na prática como você tem que separar o joio do trigo. O Paypal, PL de 68, de um ano para o outro cresceu o lucro 70%. Isso não significa caro. Monster, PL de 34, de um ano para o outro cresceu o lucro de 27%. Significa que está extremamente caro? Na minha visão, não. Salesforce, tudo bem que isso daqui é um não recorrente, mas se você pega o histórico dos últimos 3 anos, 5 anos da Salesforce, também tem crescimento. Ah, 50, PL, cara, mas ela vem crescendo muito os seus lucros. Vamos para a Bolsa brasileira, a WEG, sempre a mesma história. A WEG está cara, a WEG está cara. Tudo bem, de um ano para o outro lucro cresceu 45%. É isso que você, como Robin Holder, tem que pensar a próxima vez que a galera vem falando, ah, mas a Bolsa está cara. Comparado ao quê, meu caro? E ainda assim, em 2021, os resultados mais recentes mostram que não está desacelerando os resultados. Por exemplo, na Bolsa americana que já saiu super recente, esses resultados foram essa semana, pessoal. JP Morgan reportou lucros acima do que o mercado esperava. Aqui na coluna da esquerda é o lucro estimado pelo mercado, e aqui na direita foi o lucro reportado. Goldman Sachs passou em muito a expectativa. Pepsi, da refrigerante Pepsi, dos salgadinhos Ruffles, Toritos, Cheats, Também foi muito bem. Bank of America extrapolou, foi bom. Wells Fargo, pô, foi lá para cima. A BlackRock foi a única que ficou para baixo, mas mesmo assim, um lucro por ação de quase 9 dólares. Agora, aqui cabe uma ressalva. Tem muita empresa da Bolsa que não dá lucro. E aí, você como Robin Holder, já sabe que não é para investir em empresa que não dá lucro. Bom, se você quiser, fica a teu critério, mas os Robin Holders não investem em empresa que não dá lucro. E aqui tem um índice do Goldman Sachs, que mostra as empresas de tecnologia que não são lucrativas. E esse score deles, esse índice está no auge do auge do auge de todos os tempos, estourado lá para cima. Só que quando você vê quais são as empresas que compõem esse índice, o que você encontra dentro? Você encontra Pinterest, que é uma rede social que nunca deu lucro. Você encontra Snapchat, que é outra rede social que nunca deu lucro. Você encontra Uber, que é uma empresa que revolucionou o mundo, mas nunca deu lucro. Você encontra o Spotify, que também revolucionou o mundo da música, mas também nunca deu lucro. Você viu como tem que separar o joio do trigo? Então, essas empresas aqui, elas estão sempre crescendo, a cotação, muita expectativa, o pessoal está super animado. Só que são empresas que nunca deram lucro. Aí, eu concordo. Para esse tipo de coisa, eu já fico meio ressabiado. Agora, para aquelas outras que eu mostrei agora há pouco, crescendo lucro, crescendo lucro, eu fico super tranquilo, está dando resultado, por que eu vou me preocupar? Bota na sua cabecinha que vai acontecer queda, uma hora ou outra. Ninguém sabe quando, mas acontece, faz parte do ciclo natural das coisas no mercado. Crash acontece, crise acontece, manias, bolhas, especulativas, sempre vai acontecer. Então, você tem que se prevenir. Então, como se preparar para as inevitáveis quedas? Como você colocar o seu escudo lá para enfrentar as porradas que vão aparecer ao longo do caminho? Não é se vai aparecer, é quando vai aparecer. Então, aqui eu tracei passo a passo. O primeiro passo é o airbag. Eu coloquei os investimentos que necessariamente você tem que ter. E eu separei em duas classes. Os Robin Holders iniciantes, que geralmente o cara não tem tanto tempo assim de bolsa, só tem coisa no Brasil. E o Robin Holder que já é um pouco mais avançado. O cara já tem um pouco mais de experiência no Brasil e já viu que o investimento exterior também é legal. Então, conta corrente, conta poupança, conta tesouro selic, CDB com liquidez imediata. Cara, não que você tem que ter todos. Eu estou dando exemplos aqui, mas alguma coisa dessas você tem que ter. É o seu airbag, a sua reserva de emergência. Robin Holder avançado. E aí eu coloquei três ETFs que também funcionam como airbag. Então, essa ETF aqui, ela investe em títulos públicos norte-americanos, ou seja, negociados em dólares, com vencimento em até 12 meses. Essa ETF não oscila. Ela não oscila o seu valor. Aí temos aqui outra que é um ano a três anos. Essa já oscila um pouco mais, mas também tem uma rentabilidade um pouquinho maior. E essa daqui que só títulos de um a cinco anos. Ela oscila um pouquinho mais também, mas também tem uma rentabilidade um pouco maior. De qualquer forma, são três ETFs que tem bem menos volatilidade e funcionam como airbags. Agora nós vamos para o segundo passo. O airbag já está construído, a gente vai construir uma base, um forte, um bunker. Tesouro IPCA, pensa em longo prazo. Cara, o Tesouro IPCA costuma pelo menos te devolver a inflação é melhor do que nada. Não é o melhor dos cenários, mas pelo menos é melhor do que nada. Previdência privada. Tem muita gente que também gosta, inclusive depende da forma que você faz o seu imposto de renda. Tem gente que faz sentido, tem gente que não faz. Tem algumas empresas que tem umas previdências privadas muito boas, então acaba fazendo sentido caso a caso. Então mais uma vez, aqui não é para ter tudo, mas tem que ter alguma coisa dentro dessa classe aqui. E para os Robinhooders avançados, aqui são três ETFs. Essa primeira aqui é uma ETF de renda fixa de vários vencimentos, então ela tem mais volatilidade que aquelas primeiras, mas também tem uma rentabilidade maior, paga dividendos todos os meses em dólares. Essa outra também, só que essa daqui investe em títulos de países desenvolvidos do mundo inteiro, não só os americanos. E a terceira, inclusive a primeira e a terceira fazem parte da carteira do canal. A terceira, ela investe em títulos públicos emitidos por países emergentes em dólares. Então ela também me paga rendimentos todos os meses em dólares, eu gosto bastante dessas duas, tenho na carteira do canal. A gente vai agora para o terceiro passo, que é o quê? Posicionando a sua artilharia. Cara, a artilharia não é o bunker, você não fica travadão, parado, mas ela também não é uma linha de frente. Ela protege o avanço do adversário, mas ela também consegue, de certa forma, minar o campo adversário. Então a artilharia seria um meio de campo ali. Então o que seria o nosso meio de campo? Cara, fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários de papel, ações pagadoras de dividendos. E aí para os Robinhooders avançados, dividend aristocrats, dividend kings, o que são isso? Ações pagadoras de dividendos, mais de 25 anos pagando dividendos seguidos, mais de 50 anos pagando dividendos seguidos, ambas em dólares. REITs, que são fundos imobiliários de tijolos. Aí eu coloquei até duas ETFs de REITs aqui. Essa aqui que a gente tem na carteira do canal e essa outra, essa primeira aqui ela investe em REITs norte-americanos, negociados nos Estados Unidos, são 140 REITs. E essa aqui embaixo, ela investe em REITs mundo afora, na Europa, já não tal. Então essa seria a nossa artilharia. E o quarto ponto é a nossa infantaria, avançando para vencer, não podemos ficar só jogando na defensiva. Então, nas ações brasileiras, ações de crescimento, ações value. E aí nos Estados Unidos, a gente tem várias ETFs mais posicionadas para renda variável na questão de ações. O VT, que é ações do mundo inteiro. A gente tem ali também o IVV, que é S&P 500. O QQQ, que é Nasdaq, que é ações de tecnologia com mais volatilidade. O VA, que é ETF de mercados envolvidos. E também estoques de crescimento. Você vê na carteira do canal, tem a Monster, que é uma ação de crescimento. A gente tem outras companhias, não apenas de value, mas também que busca crescimento. É ir para frente para ganhar o jogo. E aí o quinto ponto, as operações especiais. Estratégia especial, aí já é a galera mais avançada, a galera que já tem um pouco mais de rodagem na Bolsa de Valores, assim como as equipes especiais que já tem mais experiência, mais treinamento. Ações turnaround no Brasil, ações small caps no Brasil, small caps nos Estados Unidos, turnaround nos Estados Unidos e criptomoedas. lembre-se, é o passo a passo. Você não pode ir primeiro para o quinto passo, você começa no primeiro, construindo ali o seu airbag. Segundo, o seu bunker. Terceiro, a artilharia. Quarto, a infantaria. E o quinto, as operações especiais. Não é o contrário. Se você seguir essa ordem, com certeza quando vier a crise, você vai estar muito mais preparado. Não apenas aqui, mas aqui também. E se você quer aprender mais como montar uma carteira e como que eu penso sobre investimentos, fica aqui na descrição, o primeiro link. Quatro aulas 100% digitais gratuitas. Você coloca o seu e-mail e você recebe a primeira aula em menos de um minuto na sua caixa de entrada. Depois, no outro dia, a segunda aula, a terceira e assim por diante. O nosso bate-papo chegou ao fim. Eu me despeço por você, por que você? Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro. E aí